Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos iniciar aqui uma modalidade diferente de vídeos que é a de correção e resolução de exercícios, tudo bem? Vamos ver se dá certo, se vocês curtirem, mandem aí os comentários e façam as suas avaliações. Vamos postando questões das mais diversas temáticas da literatura brasileira, portuguesa, para ajudar todo mundo nos vestibulares, tudo bem? Estou trazendo aqui uma questão sobre o Barroco, uma questão bem bacana, em que nós temos uma imagem do Aleijadinho e um trechinho de um poema do Gregório de Matos. O Barroco, como todo mundo sabe, é a primeira escola literária brasileira que vai acontecer na literatura na Bahia e na arte em geral em Minas Gerais. Eu acho que essa primeira explicação é fundamental para o aluno conseguir entender o que está acontecendo aqui nessa questão. A primeira coisa é, de fato, uma imagem do Aleijadinho, Cristo do carregamento da cruz e depois um poema da obra poética de Gregório de Matos que diz assim Pequei, Senhor, mas não porqueei pecado de vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha que interessante. Então, a questão faz uma comparação entre uma escultura, uma foto de uma escultura e um poema de Gregório de Matos. Este poema do Gregório de Matos faz parte da sua poesia religiosa. Vale lembrar que, no caso do nosso poeta, o Boca do Inferno, o primeiro poeta brasileiro, quando se trata da temática religiosa, na verdade, é uma crítica à religião. Lembrar que o contexto mundial está vinculado às reformas religiosas, de um lado, a reforma protestante, de outro, a contra-reforma católica. E o Gregório de Matos, quando volta para o Brasil, depois da sua formação em direito em Coimbra, ele vai fazer uma crítica a tudo e a todos, por acaso, que o seu apelido é o Boca do Inferno. Então, esse poema, na verdade, ele tenta ressignificar um pouco a maneira com que os ditames religiosos e católicos estão colocados. Ele sempre chega em Jesus e, na verdade, coloca as próprias palavras de Jesus contra a perseguição religiosa, etc. Então, é como se ele chegasse a Deus por intermédio não da religião, e sim por intermédio do pecado. Ele se assume um pecador, né? Então, ele não nega Jesus, ele opta por trabalhar exatamente com o quê? Chegar a Jesus por intermédio do pecado. Pequei, Senhor, mas não porque pecado de vossa alta clemência me despido. Não é assim que eu estou me despindo, que eu estou me distanciando da sua alta clemência. É porque eu sou humano e sou pecador, e essas contradições do barroco são muito interessantes. O enunciado diz o seguinte. Durante o período colonial brasileiro, as primeiras manifestações artísticas, populares ou eruditas, foram assim como nos demais aspectos da vida cotidiana, marcadas pela influência da religiosidade. Nesse sentido, com base na análise da presença da religiosidade na obra de Aleijadinho e Gregório de Matos, é correto afirmar que A. Ambas são modelos de arte barroca, uma vez que se inspiram mais na temática cristã do que em elementos oriundos da mitologia greco-romana. Essa é a alternativa correta. Veja, a arte barroca, ela traz reminiscências estéticas vinculadas à forma renascentista, mas no tema eles são sacros, ou seja, são vinculados a essa dimensão oriunda de um contexto de reformas religiosas. Tanto na relação do eu lírico, na poesia do Gregório, com Deus, com Jesus, tanto na menção à figura de Cristo carregando a cruz. Então, é exatamente isso. E isso, na verdade, essa alternativa, determina bastante para a gente o que é, de fato, o barroco. O barroco é a forma renascentista, no caso dos quadros do Caravaggio, você vai perceber o hiperrealismo oriundo de todos os desenvolvimentos técnicos que nós tivemos durante o Renascimento, mas as temáticas sacras. E no poema do Gregório de Matos, a perspectiva do soneto fusionista. Então, o soneto é a forma renascentista e a projeção semântica, tese, antítese, síntese, trazendo a estética das contradições barrocas, a fusão de opostos. Vamos dar uma olhadinha nas questões erradas, para a gente tirar um pouco de proveito para a explicação aqui. Então, a B diz o seguinte. A presença da temática religiosa em ambos deve ser a influência protestante holandesa na região da Bahia e Minas Gerais. Olha o erro aí, né? Tanto o Gregório de Matos quanto o Aleijadinho estão vinculados à presença da influência católica e não protestante. A reforma religiosa, que são as reformas religiosas, que são o pano de fundo do barroco, trazem de um lado os protestantes, lembrado, do Lutero, do Calvino, dos seus postulados todos, e do outro, a contrarreforma, quando o Papa Leão X se junta lá no concílio de Trento e baixa a Santa Inquisição. Então, no caso do Brasil, nós vamos ter uma influência direta do catolicismo e não do protestantismo. Somado ao fato de que a presença holandesa protestante no Brasil existiu sim, lembre os fatores históricos ligados à invasão holandesa no Brasil, mas em Pernambuco e não na Bahia e Minas Gerais. Depois, assim, no trecho do poema tem-se a expressão de um pecador que, embora crie em Deus, não tem certeza que obterá o perdão divino. Ó, perigosa essa alternativa. O Gregório de Matos tem certeza que Deus vai perdoá-lo porque ele está se valendo das próprias palavras de Deus. Porque quanto mais tem o delinquido, vos tem a perdoar, mas empenhado. Ele coloca isso como uma verdade e não como uma incerteza em relação à possibilidade do perdão. E depois a D. A pobreza estética da obra de Aleijadinho e Matos deriva da censura promovida pela Santa Inquisição, as obras artísticas no Brasil. Olha, pobreza estética, Aleijadinho e Gregório de Matos, pelo amor de Deus, né? Os dois são grandes mestres aí, claro, nos seus gêneros, um na literatura, outro na escultura, no que diz respeito à estética desse momento tão importante da arte brasileira que é o barroco. Nossa primeira escola literária. O barroco na escultura de Minas Gerais, ele é reconhecido mundialmente, inclusive é um termo artístico que se utiliza, o barroco mineiro. E acho que em relação a isso vale uma última questão importante do ponto de vista da literatura, que é o seguinte, quando se trata de Minas Gerais, nós temos o barroco na escultura, nas pinturas do mestre Ataíde, mas a literatura que acontece em Minas Gerais é uma literatura árcade. Então, lembra que em literatura, barroco é Bahia e em Minas Gerais, arcadismo, porque os poetas árcades, eles estavam distanciados do atraso da colônia, pois estudaram todos em Coimbra e trouxeram a dinâmica vanguardista do iluminismo, tudo bem? Então, acho que vale um pouco pensar sobre isso para entender essa questão. Então, resposta da questão alternativa A. E espero que tenham gostado dessa modalidade de vídeo, onde a gente consegue discutir também com vocês aspectos ligados às escolas literárias, aos autores, enfim. E também resolver questão que eu acho que é uma maneira de treinar, enfim, de formar todo mundo com vídeo-aulas mais específicas para quem está prestando os principais vestibulares, tudo bem? Então, acompanhem o nosso trabalho aí, curtam as nossas vídeo-aulas, compartilhem com as pessoas e assinem o canal. Um grande beijo, até a próxima!